O Mário vai responder, hein? Quero ver. Como fazer para ficar otimista e não sentir carência de amigos e relacionamentos? Não sentir carência de amigos? Ficar otimista e não se sentir carém. Pô, ficar otimista... Eu tenho a característica que eu não olho as coisas negativas. Eu filtro. Então, assim, em qualquer situação, tudo que tem de negativo eu ignoro. Às vezes eu tenho um problema isso. Mas eu ignoro, assim. Ah, tá tendo um problema. Ah, não. Que se dane. Então, eu só foco nas coisas positivas. E pelo menos para mim... Não adica é. Foca. É que, assim, depende... Pode ser um problema isso aí. Às vezes é um problema. Mas, em geral, se você olhar pessoas otimistas, elas... Quando você se depara com alguma coisa, você pode ter os pontos... O ponto positivo e o ponto negativo. Tem gente que só olha para o negativo e fica ali no negativo. Isso é um problema, 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 não sei o que. Se afunda. Eu não estou nem aí para o problema, entendeu? Eu estou aí para o que dá certo. E para o lado positivo. Eu acho que talvez assim, para ficar otimista, né? Essa é uma parte da pergunta. Como ficar otimista? Sendo otimista. Porque eu não sei uma... Não foca no negativo. É, não foca no negativo. Vai. Vai ter o negativo. É, o negativo faz parte. Sempre tem. Vai ter. Agora, se você der atenção para ele, vai roubar a sua energia. Vai roubar a sua vitalidade. E o negativo normalmente é que não dá para controlar, entendeu? Eu vim para cá e estava saindo na rua. Eu vim para cá, eu vim para cá, eu vim para perto, porque eu moro aqui perto e estava chovendo e tal, né? E aí? Tem gente que fala, Ah, meu Deus, chovendo, molhando. Véi, está chovendo, está molhando, você está na rua. Está fazendo o quê? Né? Então, eu botei o fone e vim. E veio. Então, assim, eu não sei. Tchau, tchau, tchau.